E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. O capeta foi embora, sob nova direção Pode pão, você é logo o vilício CN Por isso que na verdade você é um homem morto E SPGN sempre é zona norte Para entrar comigo só é zona de conforto Isso que mudava pra verdade não entende E mandou comigo, esse cara nunca rende Esse é o magrão, o cachorro já tá fudido Batalhando aqui com o Arnold é o cão arrependido Não leva a hora, nem quero desmerecer Você vai perder, meu parceiro se conforna Arnoldia, eu já nasci, cabeça de bigorna Você é fudido, sustado nessa aí Você até contou com o amigo Mas é bem que pode, você vem no movimento Com a rima não fica boa, com o bate contra o pé Você que é flúdico, velho, vou te ensinar nessas linhas Porque eu mando, vim na barra, você só tá por paninha É o cão caramelo, não é pra avisada Com o arrependido, tomou porrada com as orelhas Quem é o árabe, o árabe, o árabe Quem é o árabe, o árabe, o árabe Um, três, dois, um Há do fundo com o rap Tu não tens conjução Se eu vencer nessa base Eu trago a explicação Ele é outra que parada, mas vai viver da ilusão Tu tem pouco ganhar do feno do everybody Tem a fé do lado do Arnold Entendi, por isso faço o verso Se eu repreendi O Arnold é da Casa Branca A Casa Via Branca Se for branca, se deixa alguém radista Se tem é Camilhão, você não tem improvisação Você deixou o negão na mão, mas serve Camilhão Volta pra cabena, já nasci E você volta com o rapinho entre as pernas Ah, você que pensa, você é rapunha Vem comigo, camarada, que nessa Cê deu vacilo, preparado o negão Eu tenho estilo, seja assim Os dois personagens, é o órgão de curtirinho Eu sou do clima, que vai levar Vá com igreja, mas é a quina Puta de brincadeira Hoje o coco do Johnny vai ter se rolando Uma ladeira, cê acha que cê tem Muita relevância Olha o guio, cê é a carta básica O pote da ganância, tá ligado? Ô Johnny, cê deve tá de brincadeira Falando que nada é pior que você Falando isso, peça a batalha inteira Você que se acha em cima de um pote Ele acha melhor que os outros Olha excesso de ódio Excesso de ódio, assim que eu subi no código Porque pra tá de pé Minha mãe tava de joelho Ele é a carta magia, baralho do Yu-Gi-Oh E hoje você trombou o dragão negro de olhos vermelhos Tô chapado e tô sentado Você é uma fraude Olha no olho do aposentado Ganha igual em seguida O que eu faço aposentado Cê não faz no alto Olha o marquisto, me entristece Nossa, cuidado Esquece Rapaziada, vai ficar revoltado Ele se estremece Vamos aí ver o remedinho Pro revoltado do INSS Calma, fica tranquila O INSS Sei que tem vários na fila Um salve pra Jesus Que carregou a cruz Mas cê vai ser picotado E só vai pra fila do SUS Vou mandar salve pra Jesus Depois que eu ganhar a aldeia Não manda salve não Judas não tá na Santa Feia Verdade, você não tá aposentado Cê ainda rima no beat Quem tá aposentado Foi covado em mainstream Puta que pariu Você já viu alguém Se aposentar aqui no Brasil Meu mano Você não tem classe Dê uma olhada Pra ter falado do Prado Pra ver se você passava de fase Vou falar pra você Que freestyle e o rap É o que comanda o universo Mano Semana passada Você pode ter ganhado Mas você ganhou E foi com rima de caderno Com o dor reto Você levou pro quarto round E hoje no primeiro round Vai pro quinto dos infernos Eu me sinto em casa Você vai ver no momento Eu chego no freestyle E você tá batendo de frente Com o sujeito homem Hoje eu vou mostrar pra você Que o inferno é do Kant Hoje o inferno é do Johnny E o que comanda Que você fica pegado Falou que meu mano Eu passo só freestyle muito fraco O que manda é de uma muito fraca E você sabe que você Não manda um verso improvisado Você fala pra caraca meu mano Mas eu sei que você não rima nada O Johnny só manda rima fraca Essa rima fraca Que chama a sua segunda passada Realmente Pra você ver como o bagulho É decadente Pra você ver como Que as rimas que você faz É o bagulho que nem entra nessa mente Acho que você nunca desenrola Mas eu desenrolo Quando sem maldade eu decolo Tudo bem o inferno É do Kant ou do Johnny Mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo Caraca de criança Meu mano na moral Você pra mim é um vacilão A batalha da aldeia do Apolo É a primeira fase Quando chegar Tu tem que passar Do atual campeão Eu não vou me deixar Só eu te falar Porque meu mano Todo se fodeu Tá ligado Que bateu de frente Só que não Se tu perdeu O povo Do vídeo perdeu Na verdade mano Agora você se fodeu Porque era o atual campeão Hoje você é o passado O atual Hoje nessa porra é eu Caralho Eu vou matar você Você já tá ligado Mas eu não tenho que proceder Pode dar risada Fica olhando com essa cara O que aconteceu Ele teve um ABC Tá de brincadeira Meu mano Você só tá apoiando Até agora Você vai aprender agora Não colocar a vitória Antes da hora Esse aqui é o Apolo Meu mano Vai vendo como é que é a parada É o Apolo Meu Deus do Sol Quando a vitória Antes da hora Olha o serinho De rostinha queimando Na moral Nada a ver Essas ideias de Roca queimada Pra mim você é que é um federata Mas do nada Você puxou o assunto Apolo Deu do Sol Olha o cheirinho De rima decorada Saudade meu mano Pra mim é que cena é insano Por isso Expo uma sinuca Você tá se encasapando E nesse momento O Apolo Eu acho que ele não entende O quesito de quando a gente fala Rima improvisada Rima improvisada São dois MC Escutando o beat E puxando uma rima do nada Eu só pensei o agulho Que derravel com seu nome Na moral você sabe Que eu rimo no microfone Diferente de você Eu penso em mais eu batalho Quanto você Não penso uma rima pro Johnny Olha que tem prova de fala Que eu tô falando Que vai ser campeão Ai caralho Suto só tem fala Não fude É 2x0 Hoje com Johnny É só de um Lala Vai roda a capola Sabe que eu não choro Já acabo contigo Meu corpo é fudido Cheio de espinha Cê não é meu amigo Tá olhando pro chão Não pode olhar Olha pro chão Pode encarar Continua olhando pro chão Tu vai pra lá É uma ideia de mal Com certeza você nem encaixou Aqui na batida Tudo bem se eu falo no chão Tu vai ser a primeira vez Faz a palha pro chão Eu vou subindo a minha vida Isso aí é normal É um ciclo Você não pode se acomodar Por isso que eu já caí Já subi É questão de onde está meu lugar Vou Tudo bem meu mano Você falou muita merda Tá ligado que aqui você é fraude Eu não vou perder de 2x0 Sou a ponta do lutador E as lutas nunca acabam em 2x0 Você tá ligado que é fraude Você sabe que eu giro pro paut Mas aqui o problema meu mano É que eu vou ganhar E vai ser por nocaute Tipo o K.O.T. é feio Eu quis coitar minha vez Mas é 4x Feliz só Cê sabe Eu posso também Pra você Eu vou ser conversa Pelo visto que não sabe voltar Pelo visto que não sabe voltar Calma aí que você já já vai bombar Você é um abono Não pode crer Meu mano Tá coletando a prova de bala É apolo Hoje cê vai pra bala É apolo Hoje cê vai pra bala Carreira solo Nesse mic Pra matar o mala Tudo bem Né meu mano Nessa improvisação Charlie do bloco Sabota do clube E hoje eu te mato Sem parar do canjão Vai rolar Pega o canjão Não faz No cabão redondo Fuma no húmus Cria Tô no rolê Cê não tá animado Né correria É indestido o seu lambo Você falou de mala Você tá de gracinha Maluque Hoje cê vai dentro da mochilinha O que não passa Só tá tranquilo e calmo Né em casa Jogo tem que ser com raça Bota sua cara Que é na refém É nóis sabe Mas nóis arrebaixa Vamos montar mais as rimas Eles querem curtir o clima Já sabem fazer o show Negócio não vim pra cima Eu te derrubo na chuva de couro Nesse jeito eu não tenho Mas mostro meu desempenho A vida não é desenho Ai meu parceiro Cheio dando 100% Tu são pra mais Você quer 100% E como você vai ver Mano o namorado Não vai se fugir Vai me deixar no chão É o deitado doce Mando mais que você Tira em pé A luz da pão vai tentar Tá ligado o que não fala Agora cê sabe Meu mano eu vou te exterminar Você sabe que eu sou sagaz Tu falou um monte de bagulho Mas você fala Você não faz Sabe que no bagulho você Não vai ficar eficaz Tá um a zero pra mim E agora mais um Tá difícil de correr atrás Quem corre atrás É só quem tá perdendo Eu faço a bola correr Enquanto cê acha que eu te um rei Mano tá te perdendo É a vida Porque agora o bagulho vai ser diferente Cê acha que é bom Porque largou na frente De virada é pena gostoso Pega minha mente Tá correndo atrás Não tô Meu mano tá ligado Tu tá de marola Jogio tá do pick-diva Não vai nem bater Se eu começo a correr Eu corro mais que a bola Não vai morrer a bola Não vai morrer a bola Não vai morrer a bola E se não for zagueiro Comprar um carro Que pra mim ver Só se for retrovisor No retrovisor Porque é zoado Foda eu tiro no retrovisor Porque você ficou no passado Pega a visão Porque você acha que é bom Mas já ficou no quase Aí nem bater Cê correu mais da bola Por isso que cê não alcançou O meu passo Eu vou voltar no mesmo assunto Porque o papo era só no jogo Já que é pra agredir A chuta é a bola Aceitei o seu pouco Cuida sua cara pra fora Comprar um carro Foda eu tiro no meu Comprar um carro Tô, 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 comprar um carro E mais de 3 2, 1 3, 2, 1 Açou que você não é nenhum adjunto Pega a visão aqui certinho Conjunto Cê colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto E não vai buscar lá fora Porque eu não tava aqui dentro E eu tô mostrando ele agora Se não é que é bom Pegue a mão Porque se eu invada, vai buscar o R.J. Buscando o R.J. Meu mano, eu vou dizer, se eu for buscar, eu aproveito dar burro para você. Meu mano, meu mano, tá esquisito, ponte lá e eu não saco até melhor, mas tá no crime. Ah, esse KK já tá lento, traz rima e não traga o hype. Deve ser por isso que ainda não chegou o spike. Mas nós tá tranquilo mostrando qual que é o rap. Se depender do seu hip-hop já merece. Se for com a rima pra você, meu mano, sabe que eu não choro. Sabe, meu mano, que eu não imploro. Vai rimar com o merda que nem tu, espaço não chegou. Mas vai rimar com você, eu preciso esperar o apolo.